A depressão afeta 50 milhões de pessoas no mundo, segundo um estudo feito por médicos da revista The Lancet. Os pacientes de famílias de baixa e média renda demoram para ser diagnosticados e quase nunca têm acesso ao tratamento. Tudo bem? Podia mostrar que uma das coisas que me ajudou na depressão foi você. Daniela é enfermeira obstetra e conhece bem os sintomas de uma depressão. Começou com medo de que eu ia morrer. Se eu fosse pegar o Covid, eu ia morrer de qualquer forma. Para que eu estou nessa vida esse tempo todo e não vou fazer nem as coisas que eu sonhei em fazer? De acordo com um estudo feito em parceria com a Associação Mundial de Psiquiatria, com a revista médica britânica The Lancet, uma das mais antigas do mundo, pelo menos um bilhão de pessoas vivem com um transtorno mental. Entre essa população, 5% dos adultos têm depressão, a maior causa dos problemas de incapacidade e um dos principais motivos para a carga global de doenças. O que chamou a atenção dos pesquisadores é que de cada 10 pessoas com transtorno mental, 8 estão em países de baixa e média renda. E o pior, quando a doença é depressão, 7 em cada 10 não têm acesso ao diagnóstico e tratamento médico. Se a gente for chegar e avaliar a qualidade desse contato, esse número sobe para quase 90% da população que não tem um cuidado adequado. É muito difícil você conseguir uma consulta. É muito difícil ter um encaixe para você, para eles poderem te atender. Os 25 pesquisadores que participaram do estudo em 11 países, relataram descase a falta de investimento em relação à depressão. E para combater a doença, que ainda é banalizada pelo sistema de saúde de países em desenvolvimento, eles sugerem engajamento da sociedade. Buscar ajuda pode ser com médico de família, pode ser com clínico geral, pode ser com qualquer profissional da área da saúde que possa, que esteja capacitado para fazer essa avaliação. Daniela recebeu o diagnóstico depois de 4 meses enfrentando a doença. O psiquiatra e Benjamim foram só uma parte do tratamento. Eu não fiquei só na terapia convencional com o psicólogo. Eu faço microfisioterapia, eu faço constelação, eu faço a terapia convencional, acompanhamento com o psiquiatra, já fiz terapia de regressão, então é um combo.